A cesta básica ficou R$ 15,39 mais cara. Em Goiânia, o aumento foi de 3,57%. Passou de R$ 431,06 em junho para R$ 446,45 em agosto. O consumidor sentiu a diferença na hora de caber tudo dentro do orçamento. Tá difícil, tá muito difícil. O Procon de Goiás realizou uma pesquisa entre os dias 20 e 27 de agosto, comparando 29 produtos da mesma marca em 10 supermercados diferentes aqui da capital. Identificou variações de preços que chegam a 460%. Ou seja, no final das contas, um preço quase 5 vezes maior. Olha, começar pela batata inglesa, a banana, a mica, a banana prata, o tomate comum. Esses foram os campeões de aumento. Entre os itens com maior variação, o tomate está no topo da lista. O quilo mais barato foi encontrado por R$ 0,98 e o mais caro estava R$ 5,49. Mesmo no meio termo, nesse supermercado, o Hugo acabou levando. Não, tem que levar, né? Não tem outro jeito. Já a batata inglesa vem em segundo lugar com uma variação de 189%. Enquanto em um estabelecimento custava R$ 1,38 e outros R$ 5,49 também. E brasileiro gosta de fruta tropical, mas nada mais está a preço de banana. Ela mesma agora virou referência de preço alto. A banana nanica e a prata oscilam de R$ 1,59 a R$ 4,99 o quilo. Mas olha o preço que achamos da banana na sã ou a da terra, R$ 5,95. Na hora de comprar, tem consumidor que até pesquisa, mas aquele item essencial de costume acaba no carrinho, mesmo mais caro. O arroz e o feijão é essencial, não tem como. A dupla está valorizada. Um quilo de feijão da mesma marca pode custar de R$ 5,99 até R$ 9,90. E o arroz tem sido o grão da vez. Antigamente, um saco de 5 quilos beirava os 15 reais. Agora, está quase 30 reais, dependendo da marca. Primeiro foi a seca no sul. Os estados do sul, eles contribuem com o abastecimento nacional muito grande. É o caso do Paraná e do Rio Grande do Sul serem grandes produtores do arroz, do feijão, do leite. E eles tiveram uma seca muito acentuada. E isso influenciou na alta dos preços. Outra coisa também foi o atrativo do dólar para as exportações. A dica é pesquisar preço e, se der, buscar alternativas. Infelizmente, a gente paga esse preço muito alto, mas tem que consumir, tem que comer. Não tem outra solução. E as coisas desse Winston- classific voulez. A gente precisa de água. Isso清楚 que tem answer. Multiullendo a Phanahira.